No final do mês passado, projetos de imóveis protocolados em todas as prefeituras do país deverão atender aos critérios de acessibilidade. A decisão veio a partir de um decreto que tornou válido um dos artigos da Lei Brasileira de Inclusão. Há quatro anos, Dona Maria vive sem as duas pernas. Nesse período, ela teve que se adaptar à cadeira de rodas. Para a idosa ter mais qualidade de vida, a filha também modificou a casa onde moram. Aqui era uma copa, aí nós fechamos, meu marido fechou aqui e fizemos um quarto para ela. O banheiro é pequeno, não cabia a cadeira de banho. Aí meu marido construiu outro banheiro. A falta de acessibilidade dentro de casa é uma dificuldade a menos para quem pretende adquirir um imóvel. Desde o mês passado, pessoas com mobilidade reduzida, portadores de nanismo ou limitações auditivas e visuais são amparados por lei. A decisão foi publicada por esse decreto que tornou válido um dos artigos da Lei Brasileira de Inclusão. O que se torna obrigatório é que haja uma reserva de pelo menos 3% nas unidades multifamiliares e esse 3% garante que pelo menos uma unidade desse empreendimento seja adaptável. Os ajustes vão depender do tamanho do local adquirido. Apartamentos com um quarto até 35 metros quadrados ou de dois quartos de até 41 metros quadrados estão dispensadas dessas adaptações. Os novos imóveis terão que ter adaptações em cômodos como banheiros, nos corredores que tem que ter uma medida específica de 90 centímetros, nas portas que terão que ter 80 centímetros, além da cozinha e dos interruptores mais baixos. Especialistas ligados à área jurídica acreditam que as mudanças não terão grande impacto financeiro para as construtoras. As pessoas com nanismo têm direito, por exemplo, às tomadas e aos interruptores adaptadas à sua altura ou os aparelhos sanitários do banheiro também adaptados à sua altura. Isso o custo não é impactante numa obra. Esse corretor confirma que o custo não vai ser alto, mas destaca que o consumidor deve estar atento ao prazo. O cliente que quiser comprar uma unidade adaptada, ele tem que comprar na planta, solicitar e informar à construtora que ele precisa de um apartamento adaptado. As plantas já estabelecem as medidas ideais para um espaço modificado, inclusive com outros tipos de recursos. Mas sinalização tátil também, como o próprio Braille, por exemplo. Para a família que teve que se adaptar, a novidade nos imóveis é motivo de gratidão. Tendo uma facilidade que ela mesmo pode locomover, para ela é melhor ainda, porque aí incentiva a vida, incentiva a viver.